Declaro aberta a 12ª reunião extraordinária da Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer, da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispenso a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada, solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o tema vacinação e prevenção do câncer. Nós temos aqui o recebimento de correspondência da Comissão de Saúde, convidando para audiência pública dia 25 de outubro, próximo, nessa casa, destinada a debater o tratamento de câncer de mama e o cenário da reconstrução mamária no Estado. Passa-se a 1ª fase da 3ª parte da reunião, que compreende nossa audiência pública. E eu já passo imediatamente a composição aqui da nossa mesa. Temos aqui a Marcela Lensini, pode vir aqui. Marcela, muito obrigado, viu, pela presença. Referência técnica da Subsecretaria de Vigilância e Saúde, representando Fábio Aqueretti, secretário de Estado de Saúde. Doutor Gabriel de Almeida Silva Júnior, vice-presidente da Associação Médica de Minas Gerais, representando Fábio Augusto de Castro Guerra, presidente da Associação Médica de Minas Gerais. Muito obrigado, doutor Gabriel, pela presença. Também, doutora Maria Inês Miranda Lima, chefe de clínica ginecológica da Santa Casa de Belo Horizonte. Muito obrigado, doutora Maria Inês. A Santa Casa sempre presente aqui nas nossas discussões. Então, já vamos, sem mais delongas, iniciar. Eu achei oportuno a gente não deixar passar batido aí o dia 17 de outubro, que é o dia nacional da vacinação. E eu acho importante essa data, porque a gente tem que cuidar da vacinação e de todo esse processo o ano todo, mas esse dia é um dia para lembrar da importância e eu acho fundamental usar aqui o espaço que nós temos na Assembleia e o espaço dessa comissão para poder discutir essa data e ajudar também reverberar a importância que tem a vacinação, principalmente associada à temática da nossa comissão, que é a prevenção ao câncer. Porque muitas pessoas não sabem o papel da vacina na prevenção de muitos tipos de câncer e não só desse tipo de câncer, como o HPV, por exemplo, mas também a situação do paciente oncológico que, dada aí a redução drástica da imunidade, é fundamental que ele tenha em dia todas as suas vacinas. Então, a vacina é importante para todos esses casos. Daí a importância de discutir esse dia da vacinação. Inclusive, eu sou autor de uma lei, a Lei 20.018, que ela prevê o cartão em dia com a ajuda da escola. Eu acho que a participação da escola é importante. Nós aprovamos essa lei que está em vigor no Estado, que dispõe que a escola contribua, acompanhe o cartão de vacina da criança e que ele apresente esse cartão no ato da matrícula, que é uma forma de contribuir nesse processo de vigilância. Ainda mais aí, em razão da pandemia, vocês acompanharam todos esses debates sobre vacinação, tantas desinformações. E hoje a gente vive algumas dificuldades, como resistência a vacinas tão importantes que salvam vidas. E a gente queria saber aqui dos nossos especialistas como anda esse processo hoje. principalmente as vacinas que têm como finalidade a prevenção ao câncer. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui alguns dados, eu vou tentar resumir. A vacinação previne e pode eliminar o câncer, como, por exemplo, a vacinação contra o HPV, papilomas vírus humanos, e também a vacinação contra o vírus da hepatite B. O HPV é o vírus mais comum, causador de câncer, responsável pelo câncer do colo do útero, cavidade oral, entre outros, e o Instituto Nacional do Câncer estima que só em 2023 são previstos mais 704 mil novos casos de câncer no Brasil. Destes, mais de 45 mil são de colo e reto, mais de 17 mil colo do útero, mais de 15 mil cavidade oral. todos com prevenção pela vacinação contra o HPV. Há uma estimativa, inclusive, do Ministério da Saúde, de que pelo menos 9 milhões de pessoas estão infectadas com HPV no Brasil, com 700 mil novas infecções por ano. Então, é um câncer com muita incidência, muita incidência, e que tem prevenção. eu verifiquei, por exemplo, informações de que em países onde houve grandes programas, programas amplos de vacinação, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, praticamente foram zerados os casos de câncer no colo do útero, por exemplo. Foi praticamente zerado. mas o Brasil ainda está longe desse patamar pela uma série de questões, entre elas a desinformação. Então, é importante a gente cobrar do Estado e de todos que a gente possa vencer essas dificuldades e fazer grandes programas também de vacinação e, principalmente, de rastreamento, que se procura a acho. Nós investimos muito através do nosso mandato em parceria com o deputado Elton Prado, que é o presidente da Comissão de Combate ao Câncer em Brasília, o criador daquela comissão em Brasília e, presidente, nós aqui estamos seguindo os passos daquela comissão que tem trabalhado tanto e salvado tantas vidas no sentido de investir em rastreamento, em busca ativa. Já temos dois centros de prevenção prontos para inaugurar no Estado, no noroeste de Minas, lá em Unaí, um grande centro do Hospital do Amor e também na cidade de Patrocínio, na região do Triângulo, também um centro já pronto para ser inaugurado, todo equipado já, aguardando os últimos detalhes para a gente fazer a inauguração e vamos, em breve, anunciar um outro centro de prevenção, muito em breve, em outra região do Estado. E, nesses centros, nós temos, junto com ele, as carretas que fazem a busca ativa. Já fizemos milhares de exames, principalmente mamografias, já foram quase seis mil mamografias, mas também em algumas campanhas fizemos também Papa Nicolau, Pele, tantos outros exames, garantindo, assim, essa prevenção que é fundamental. Mas o que o Estado tem feito nesse sentido? Nós temos aqui no Estado programas de rastreamento, de busca ativa, a questão do teste genético, que é lei, infelizmente, a gente não vê aplicação também na prática, são estratégias que auxiliam e que salvam vidas, diminui o custo para o Estado e, principalmente, diminui o sofrimento dos pacientes. Nós temos aqui outros dados, eu vou tentar resumir aqui, infelizmente, no Brasil, o câncer de colo de útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres, do mesmo modo, os vários tipos de câncer no fígado que podem ser prevenidos pela vacinação contra o vírus da hepatite B, entre 2020 e 2021, o Ministério informa que foram notificados, 265 mil novos casos de hepatite B. Então, temos que ter estratégias para o aumento da cobertura vacinal com a vacinação nas escolas, que é uma grande estratégia, vencendo preconceitos e desinformação, principalmente, quando se fala de HPV. Então, a vacinação é fundamental, é importante, pois ela é uma forma de garantir o fortalecimento da imunidade do paciente, imunidade ativa, impede interrupções no tratamento e melhora a qualidade de vida do paciente. Diminui a mortalidade, adoecimento, a queda da imunidade, por exemplo, afeta 34% dos pacientes com câncer de mama e mais de 50% dos pacientes com linfoma. Das infecções que podem ser evitadas por meio da vacinação, destacam-se no âmbito do tratamento oncológico, influenza e doença pneumocócica. O risco de desenvolvimento da forma invasiva da doença é para pacientes oncológicos, aumenta entre 12 e 50 vezes. dada a importância de fato que nós temos da vacinação. Enfim, eu gostaria de fazer essa introdução, nós temos aqui algumas perguntas, vou pontuar algumas aqui e aí quem puder depois já nas suas considerações já discorrer sobre elas, por exemplo, qual a cobertura vacinal do HPV e da hepatite B em Minas Gerais, qual a estimativa da redução trazida pela vacinação contra o HPV e hepatite B nos casos de câncer, quais as maiores dificuldades para ampliação da vacinação contra o HPV e hepatite B, se no orçamento de Minas Gerais, da saúde, permite a cobertura vacinal necessária para a humanização de todas as meninas, meninos e jovens contra o HPV, se em Minas Gerais a vacinação contra o HPV é ampliada para mulheres adultas, se nós temos campanhas de publicidade que eu não acompanhei nenhuma até o momento nas escolas para incentivar a vacinação contra o HPV, se existe algum programa nesse sentido, o que tem sido feito, qual a importância das escolas também na vacinação contra o HPV e quais as maiores barreiras para que todos os alunos sejam vacinados. Como eu disse aqui, se você tiver um grande programa de vacinação, você previne que a pessoa, se estiver vacinada, ela vai, em dado momento da vida dela, se ela tiver contato com o vírus, ela está protegida, não vai desenvolver um caso grave. Isso a gente já acompanhou no mundo todo e realmente a vacina é extremamente eficaz nessa prevenção e no sentido de salvar vidas. Há programas de capacitação e de informação e educação de médicos, profissionais e equipes multidisciplinares para informar os pacientes sobre vacinas que podem receber em qual momento a partir do diagnóstico. E uma questão fundamental que em Minas Gerais nós temos atualmente apenas três centros de referência de imunobiológicos especiais. Num estado tão grande, de 853 municípios, nós temos três centros de referência. Um em Belo Horizonte, outro em Uberlândia e outro em Juiz de Fora. Esses centros são importantes para vacinação dos pacientes de imunobiológicos especiais, como os pacientes com câncer. Os pacientes são informados sobre esses centros, as pessoas têm conhecimento que nós temos desses espaços no estado e se o estado prevê a ampliação desses centros de imunobiológicos especiais, são chamados de CRIAS, para outros municípios, outras regiões do estado de Minas Gerais. Enfim, seriam essas questões. Eu queria agradecer muito a, sim, Ah, tá, nós temos mais um convidado aqui, ele conseguiu entrar. Itamar Bento, claro, tecnologista da divisão de detecção precoce e apoio à organização de rede, coordenador de prevenção e vigilância do Instituto Nacional do Câncer, representando Roberto de Almeida. Muito obrigado, Itamar, que está nos acompanhando e também vai contribuir conosco aqui, ele está participando remotamente. Então, eu gostaria de ouvir inicialmente. A Maria Inês tem uma apresentação, então, eu já vou deixá-la à vontade para fazer a sua exposição e as suas considerações iniciais, por favor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite para estar participando dessa reunião tão importante do enfrentamento ao câncer e vou fazer uma breve apresentação sobre vacinação e prevenção de câncer. Eu quero agradecer em nome da Santa Casa de BH, onde eu chefio uma clínica ginecológica. para falar de HPV, de vacina e prevenção de câncer, eu começo falando de HPV, que é a infecção que está disseminada em todo o mundo, causando lesões benignas em maior número e sendo o agente desencadeador importante no desenvolvimento do câncer, em especial do colo do útero. e daí eu quero mostrar a prevalência da infecção do HPVI aqui nesse mapa do câncer do colo, mostrando que a principal prevalência é na África subsahariana, no Brasil nós temos uma prevalência entre 15 a 20 em alguns lugares e um pouco menos de 15 mulheres a cada 100 mil. A estimativa já foi dita pelo deputado da estimativa do Inca para 2023 é o terceiro câncer em mulheres na prevalência em torno de 17 mil novos casos de câncer, dando em torno de 13 e 25 a cada 100 mil mulheres no Brasil. o que é importante saber? Que o HPV tem mais de 200 tipos de genótipos, mais de 100 infectando o homem e 40 no trato genital inferior, sendo 40 tipos de risco para o câncer, alguns de baixo risco, tá? Que são os que vão levar as verrugas e outras coisas. Como que funciona a patogênese? Durante o contato sexual ou pele a pele, o vírus ele entra no epitélio num primeiro contato e ele pode ficar ali como uma infecção transiente. O que mais acontece com um adolescente e ele tem um primeiro contato e em um, dois anos ele elimina mesmo sem ter alteração citológica. Em alguns casos, ele entra na cápsula da célula, ele causa lesões de baixo grau que a grande maioria vai desaparecer e aí depende do sistema imunológico de cada mulher. E os vírus de alto risco são os que podem integrar o DNA da célula e ali eles permanecem. Depois que ele integra, ele não é mais eliminado. Ele poderá evoluir para um câncer, ou desaparecer, ou ficar ali da mesma forma. Essa figura representa muito isso e quando ele se transforma num câncer, ele, está difícil de mostrar daqui, ele rompe o epitélio da célula. E aqui, mostrando a história natural, como eu posso fazer a prevenção primária, não consigo mostrar, o vírus entrando na célula, causando alteração citológica, todo esse processo, em geral, é um processo para chegar ao câncer que demora em torno de 10 anos. Porém, na mulher imunossuprimida, na mulher em tratamento oncológico, na mulher fumante, esse tempo pode ser encurtado dependendo da oncogenicidade do vírus e do receptor. Então, nós temos como fazer prevenção primária. Deixa eu só voltar aqui. Fazer prevenção primária, número 1, não tendo atividade sexual. Número 2, usando preservativo. Número 3, com o uso das vacinas. Esse vírus, e o que que é importante? Esse vírus, ele entra na forma ativa, ele pode ser eliminado, que é o que nós chamamos do clearance, por isso que a conduta não é começar citologia aos 15, aos 17, apenas o protocolo do Ministério da Saúde, e que é o mesmo em todos os países do mundo, é iniciar os exames aos 25 anos. Porque, na adolescente, é quando se existe maior contato com o vírus, em torno de 80% tem contato com o vírus, mas tem a possibilidade de eliminar. E se ela é examinada, às vezes, ela é excessivamente tratada, causando outros prejuízos para a mulher. Então, ela não elimina, ela mesmo eliminando, alguns vírus podem ficar latentes e podem ser reativados. Então, mesmo não tendo novos contatos sexuais, justifica-se vacinar a mulher adulta, porque ela pode ter a reativação do vírus. Às vezes, isso acontece num quadro depressivo, num quadro de doença, você tem o ressurgimento da infecção pelo vírus. E aí, só mostrando o impacto, eu gostaria de ter apresentação aqui, que está difícil, do HPV, tanto nos homens como nas mulheres, está aqui, podia passar esse computador para mim? Ou eu passo para ele? Então, você pode vir aqui. Ela pode vir aqui. Pode. dando continuidade. Então, isso aqui, eu acho que é um dos slides mais importantes, esse dado é de 2020, nós temos 17 mil casos de câncer de vagina relacionados ao HPV, 45 mil casos de vulva, 36 mil casos de câncer de pênis, em homens, 21 mil casos de câncer anal, em mulheres, 29 mil, câncer de orofaringe, 79 mil, 19 mil em mulheres, câncer laríngeo no homem é mais frequente, 160 mil relacionado ao HPV, 24 mil nas mulheres, cavidade oral no homem, 264 mil casos relacionados ao vírus, em mulheres, 113, e vejam bem, 604 mil, 127 casos de câncer do colo do útero, que em 100%, relacionados ao desencadeados pelo HPV. Então, esse slide eu já mostrei que são milhares de casos de verrugas genitais que podem ser prevenidas com a vacina. A verruga, ela não vai se transformar em câncer, mas ela causa sofrimento e constrangimento, tanto no homem como na mulher. e lembrando que os casos de câncer anal estão em aumento na prevalência. E como que eu faço o diagnóstico de HPV? Eu faço o diagnóstico por citologia, por colposcopia, por biópsia e por biologia molecular, que poderá ser por captura híbrida e por PCR. Você já citou, existe ao redor do mundo uma tendência para que se mude a forma de prevenção ao câncer de colo, não fazendo papa-nicolau em todas as mulheres. Essa é uma briga que precisa acontecer, que é fazendo o teste do HPV, porque só terá câncer de colo quem for HPV positivo. E agora, neste governo, já aconteceu, neste governo agora, em março, foi lançado um projeto no Recife. Esse projeto vai envolver mais de 400 mil mulheres que farão o teste do HPV junto com a citologia. Veja bem, qual a estimativa de cada 100 mulheres que fizerem o teste, dependendo da faixa etária, estima-se 40 a 50% dessas mulheres serão HPV positiva. Então, apenas essas mulheres irão para o exame de citologia e de coposcopia. E todas as outras que são negativas farão novo exame em cinco anos. Então, isso também sendo visto pelo... E a curácia desse exame é muito mais efetiva do que a citologia. Então, isso sendo implementado, isso acaba em economia e organização do sistema de prevenção. No mundo, isso está acontecendo. É lógico que você não interrompe o exame de citologia de uma única vez. Então, eu tive o cuidado de olhar e eu falo sobre isso em outros lugares. Isso está acontecendo de forma transicional. Em Minas Gerais já aconteceu um projeto piloto aqui que foi interrompido. mas ele tem que ser muito organizado, mas ele resulta em resultar assim, liberando a mulher do exame anual, porque a grande maioria, dependendo de faixa etária, é negativa para o HPV e não precisa repetir o exame todo ano. Você concorda com isso? Então, só falando dos fatores de risco para câncer, o principal fator de risco é o cigarro. O segundo fator de risco é o HPV. Em mulheres, 5 a 10% dos cânceres em mulher estão relacionados ao HPV e nos homens menos de 5%. Só que uma diferença, quem tem câncer do colo do útero em algum momento teve o HPV. Ele é o único fator. Em relação ao câncer anal, o HPV contribui com 88%, na vagina 70%, quer dizer, não é o único fator, mas são principais fatores desencadeadores. E daí, voltando na prevenção que eu já disse que faz parte da educação, do preservativo e da vacina. No homem, o HPV está relacionado às verrugas, ao câncer de pênis e anos e ao câncer de orofaringe. E aí, só mostrando aqui o Michael Douglas, que é uma personagem mundial e que ele mesmo declarou que o câncer que ele teve era relacionado ao orofaringe. E esse o HPV e o câncer de orofaringe apresenta um crescimento de 1,4% ao ano, assim como o câncer anal, tanto em homens como em mulheres, sendo o principal fator o HPV 16 e o 18. O HPV 16 é o mais prevalente no mundo. existe um congresso mundial que o título é HPV 16, que é todo o estudo e ele está contemplado nas vacinas. Doutor, e tem vacinas diferentes para cada tipo desse? Tem, tem, eu vou chegar nas vacinas. E o câncer de pênis também com a previsão de aumento de 1,4% ao ano, o câncer de anos 4% de previsão e como se comporta no colo do útero? O colo do útero é o que dá maior oportunidade de prevenção. porque antes de virar câncer você passa por alterações que podem ser vistas na citologia, na colposcopia e que podem ser tratadas nessa fase quando aparecem as manchinhas no colo do útero. E essas sendo tratadas nessa fase não é como no câncer de mama que já aparece a lesão pode ser pequena mas aparece já como câncer é que você tem uma fase pré-maligna que tem uma oportunidade de quase 10 anos para tratamento. E agora o problema eu posso tratar essa mulher inclusive de forma ambulatorial com a conização fazendo a retirada da área mas lembrando que se eu trato um colo do útero ela também tem o vírus ela pode ter câncer de vulva ela pode ter câncer de vagina daí também uma indicação de mesmo nessa mulher o uso da vacinação. E que o que a gente quer evitar é que a paciente chegue assim é assim que elas chegam na Santa Casa com câncer invasivo mulheres jovens na faixa de 30 40 anos com câncer já cometendo sistema renal com obstrução de ureter e que tratamento é radioterapia e às vezes já nem consegue esse tipo de tratamento. E aí vieram as vacinas lembrando que se eu tenho a doença ou HPV obviamente que eu formo anticorpo só que o anticorpo que acontece aqui ele tem índices menores do que o da vacina e com o longo do tempo eles tendem a diminuir. Então a vacina ela promove quando começou ninguém sabia se tinha que repetir em 10 anos como algumas vacinas se ela conferiria uma imunidade definitiva hoje nós sabemos que nas doses adequadas a imunidade da vacina é definitiva e o mecanismo eu vou dar uma vacina eu vou pegar a HPV não ela é feita da cápsula do vírus ela não transfere o DNA do vírus eu não vou adoecer do HPV vai estimular o sistema imunológico e você passa a ter anticorpo não para todos os tipos de HPV infelizmente a primeira vacina que apareceu ela contemplava dois vírus que são e aí vou mostrar a história das vacinas no Brasil a primeira que foi lançada em 2007 era a vacina bivalente que ela prevenia para o 16 e para o 18 que são os mais importantes depois a MSD lançou no mesmo ano a quadrivalente qual a grande vantagem? ela contempla também os 6 e o 11 que estão relacionados as verrugas o 6 o 11 o 16 e o 18 e daí durante vários anos ela tentou aprovar comemoramos agora em 2023 a liberação para a nona valente tá? que contempla o 6 o 11 o 16 o 18 o 31 33 45 52 e 58 então ela aumentou a cobertura de melhorando a proteção ao câncer de colo a vacina que está contemplada pelo ministério da saúde pelo sistema nacional de pelo PNI né o sistema de vacinação é a quadrivalente que está disponível na população e essa vacina como ela é disponibilizada ela é disponibilizada para a idade de 9 a 14 anos são apenas duas doses esse sem dúvida é o momento ideal de vacinar primeiro porque produz muito mais anticorpo pela idade segundo que ainda não existiu contato com HPV então é a melhor resposta o o programa o desejo e o objetivo do ministério da saúde que alcançasse pelo menos 80% de vacinação isso nunca aconteceu e o que que acontece porque se chega a 80% você tem o que a gente chama de vacinação em rebanho proteção em rebanho você protege inclusive os homens para o sistema nacional de vacinação está liberada também você consegue no posto de saúde até 45 anos apenas para os indivíduos que vivem com AIDS com HIV para os oncológicos em quimioterapia muito bem citado e para os transplantados que fazem uso de imunossupressores que nem todos sabem disso nem todos procuram esse índice de vacinação é muito baixo e aí chama-se Gardasil 9 a vacina que contempla os nove tipos de vírus e que a indicação o esquema vacinal são três doses acima de 15 anos uma dose outra daí a dois meses e outra daí a seis meses tá quais são as indicações essa vem com indicação porque a primeira vacina ela vinha com indicação até 26 anos e para que o paciente conseguisse acesso ele tinha que ter uma receita médica é a Gardasil ela já vem de nove a 45 anos claro que ela está indicada para prevenção do câncer do colo da vulva da vagina das verrugas e também das lesões pré-malignas para os homens está autorizada na mesma faixa etária e qual é a prevenção qual a prevenção que a vacina confere foi a pergunta que você fez ela previne até 89% por causa dos tipos oncogênicos no câncer de vulva 93% na vagina 86% nas lesões de alto grau 82% nas verrugas 90% no câncer de anos 96% a Austrália é o país que tem o melhor sistema de vacinação e realmente e eles começaram em 2007 então eles já apresentam os resultados que infelizmente eu vou mostrar como é no Brasil antes disso eu quero falar que o ideal é vacinar antes da atividade sexual que todas as mulheres se beneficiam que é preciso explicar e aqui a gente tem um problema às vezes ligado a religião de pais que não aceitam que a criança que o adolescente faça vacina porque entendem que se está estimulando a atividade sexual tá esse é um problema que precisa ser muito bem colocado é que é importante vacinar os homens e também as pessoas previamente infectadas e aí a proteção quando a gente compara a vacina de quatro vírus com a de nove obviamente que nós aumentamos a proteção mas nada que enquanto a gente tem a quadrivalente disponível nada justifica que não se faça o uso adequado dela é e daí em 2019 2020 a organização mundial de saúde lançou um programa com a participação de todos os países principalmente onde a incidência do câncer do colo do útero é alta com um programa que chama 907090 o que que significa isso quais são as ações prioritárias que a OMS colocou que se vacine 90% das meninas até 15 anos que 70% das mulheres aos 35 e aos 45 façam um teste de HPV e que 90% das mulheres recebam o tratamento em unidade terciária quando adequado quando acometidas de um câncer de colo é uma estratégia um trabalho maravilhoso meu tempo é curto para mostrar aqui mas que é um importante trabalho no Brasil a cobertura vacinal o que que aconteceu quando estava na escola em 2014 na primeira na primeira campanha de vacinação de HPV foi quase 100% já a segunda dose já não teve a mesma frequência mas foi boa esse levantamento esse índice que eu estou colocando aqui ele é resultado desde o início da vacina então para a população de meninas a primeira dose foi de 75% e a segunda dose de 57% o que não quer dizer que essas mulheres estejam protegidas elas têm que continuar fazendo suas rotinas ginecológicas a vacinação para os meninos no sistema público começou em 2017 foi um avanço mas a cobertura foi de 52% na primeira dose e 36% na segunda dose então já na minha consideração final objetivando alcançar 90% da cobertura que é o ideal concluímos que é necessário desenvolver estratégias para acelerar o alcance dessa meta fornecendo vacinas de forma acessível a meu ver tem que voltar para a escola e programas para aumentar a cobertura vacinal e como proposição para redução do câncer ligada ao HPV um problema gravíssimo que nós temos um programa de rastreio veja bem hoje quem rastreia nós fazemos a citologia de forma oportunística o que significa isso a mulher vai ao meu consultório eu faço uma coleta de citologia às vezes ela vai a cada seis meses não existe indicação mesmo no sistema público ela está onerando mas eu não tenho controle por CPF porque existem mulheres que nunca foram são essas que vão ter o câncer do colo então existem países no mundo onde se a mulher não cumpre o papel da citologia da mamografia se ela tiver o câncer ela não tem cobertura para tratamento ou ela pode ser penalizada com os benefícios sociais então tem que tem que se criar uma forma para que o sistema de prevenção seja organizado não por demanda pessoal organizar o tratamento de quem teve NIC porque quem teve lesão é que vai evoluir para o câncer então se ela teve NIC ela tem que cumprir um protocolo de fazer exame a cada seis meses a cada ano para não ter recidiva outra proposta implementação do coteste que eu penso que está ficando mais perto para o Brasil tratamento adequado e o incentivo às vacinas eu termino aqui mostrando que já teve vários programas do governo teve o Viva Vida eu participei dele o Viva Mulher mudam os nomes mas não tem continuidade e nós precisamos trabalhar nisso a minha contribuição era essa obrigado muito obrigado doutora Maria Inês sua contribuição foi assim fantástica a gente espera que sua fala seja aí repetida aqui pela casa muitas vezes são informações importantíssimas preciosas a comissão agradece e de fato temos muito que avançar pelos números que você apresentou da cobertura vacinal no Brasil estamos muito aquém e temos barreiras aí difíceis de serem né lembrando por exemplo que é uma vacina no cara e que eu penso que ela poderia ser liberada a nível do sistema nacional de vacinação para as mulheres que tiveram a doença isso não está contemplado está contemplado apenas para aquilo que eu mostrei para as mulheres soropositivas para HIV para as mulheres imunossuprimidas então isso poderia assim como para as mulheres que estão fazendo tratamento das lesões pré-malignas porque eu sei que está sobrando vacina nos postos de saúde é absurdo é um absurdo eu ver isso vacina cara disponível pelo SUS sobrando por conta de desinformações desinformações né você falou da questão do início da vida sexual e como há tanta confusão né porque a vacina ela não afeta o comportamento de ninguém né como pode fazer esse tipo de confusão e uma geração prejudicar uma geração que foi vacinada prejudicar uma outra geração que são seus filhos e filhas por conta de pura ignorância né e desinformação então isso é lamentável como eu disse a vacina não vai afetar o modo de sentir de agir de pensar o comportamento de ninguém o que afeta o comportamento é desinformação é uma série de outras coisas que eu posso citar tiktok e por aí vai isso sim acho que tinha que fazer tiktok isso afeta o comportamento de todo mundo de jovens que iniciam precocemente a vida sexual sem as devidas informações isso sim a gente tem que tomar cuidado na proteção dos nossos filhos nossas filhas mas não impedir que eles tenham acesso a vacina a esse direito que salva vidas essa associação é absurda de que a vacina poderia produzir algum incentivo para esses jovens na sua vida sexual isso é um absurdo total então esse tipo de desinformação a gente precisa vencer porque não se trata aqui de questões ideológicas nada desse tipo nem política nem ideológica estamos falando de saúde pública de saúde pública e a gente precisa de ter campanhas fortemente difundidas pelos estados pela união municípios para que a gente possa aumentar ampliar essa cobertura vacinal para que sejam estendidas as mulheres também como a doutora colocou que não são necessariamente que já estão com HPV mas enfim no sentido de conseguir a mesma cobertura lá da primeira dose no início eu posso lembrar uma coisa está havendo acontecendo um estudo o primeiro pico de contato com o HPV na adolescência quando você inicia a vida sexual depois você tem um comportamento que não leva a isso mas mulheres em torno de mulheres e homens em torno de 50 60 ou por terminar casamento ou por começar novos relacionamentos as curvas estão mostrando assim aqui alta em torno dos 20 anos depois um decréscimo e essa mulher aos 50 60 está aumentando contaminação por HPV que também é preocupante até porque o imunológico dela tem menor resposta é isso quero agradecer a doutora Marines pelas contribuições valiosíssimas lembrando que a Santa Casa é uma instituição assim fabulosa que eu acompanho de perto tanto eu como o deputado federal Alton Prado temos ajudado muito a Santa Casa inclusive nós vamos garantir já garantimos através de emendas parlamentares o custeio para o funcionamento da carreta que já está ficando pronta que fará a busca ativa que fará rastreamento que fará a prevenção a carreta da Santa Casa que funcionará com emendas de nossa autoria já está muito próximo para a gente fazer a inauguração iniciar os trabalhos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte a exemplo do que a gente já faz em outras regiões com as carretas de prevenção do Hospital de Amor que está atuando em Minas Gerais através de emendas que nós colocamos também junto com o deputado federal Alton Prado eu acho fundamental esse trabalho de rastreamento porque se procura acha e se acha tem tratamento e eu acho que a gente precisa ampliar isso é muito sério o Hospital de Barretos fez esse primeiro programa de teste de HPV foi em Dayatuba que foi o primeiro programa que estimulou o governo a implantar isso em Recife com resultados excelentes agradeço a doutora Maria Inês vamos ouvir agora doutor Itamar Bento Claro do Instituto Nacional de Câncer ele tem uma apresentação também quero perguntar a ele se ele me ouve se está ok aqui bom dia estou ouvindo sim você me ouve bem sim está alto e claro Itamar só vou te fazer algumas perguntas só protocolo aqui burocrático mesmo são apresentações autorização referente a sua apresentação e você responde se autoriza ou não autoriza o Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais a exibir publicamente o material de forma gratuita e definitiva a veiculação em mídia digital ou eletrônica sim autoriza ok e mais uma pergunta se autoriza a divulgação por meio da Rede Mundial de Computadores tanto no Brasil como no exterior na íntegra da íntegra ou de partes da apresentação sim autorizo ok então está já está registrado e eu deixo a palavra com você Itamar já agradeço muito aqui a sua disposição de contribuir com a nossa comissão de prevenção alcance aqui da Assembleia de Minas Gerais muito obrigado Itamar você tem a palavra e a apresentação dele já está ok tudo bem ok fica à vontade Itamar enquanto colocam a apresentação aí eu quero agradecer muito o convite da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais por estar aqui hoje conversando com vocês um pouco sobre a vacinação e prevenção do câncer a doutora Maria Inês já fiz uma apresentação bastante ampla onde ela abordou muitas das questões que eu iria abordá-la aqui também nós não combinamos antes da doutora Maria Inês mas assim é bom porque eu posso ir mais rápido na apresentação e a gente ter mais tempo para conversar então assim eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui agradeço o convite para abenizar a organização desse evento porque discutir prevenção do câncer do colo do útero ainda é uma grande necessidade no nosso país então vamos falar sobre vacina e prevenção de câncer você pode passar para mim? para falar de vacina e prevenção do câncer do colo do útero a gente tem que começar falando sobre câncer do colo do útero o câncer do colo do útero ele é uma doença que ele é passível de prevenção primária e é por meio da vacinação que estamos discutindo hoje aqui contra o HPV e da detecção precoce que é composta pelo rastreamento que são exames de uma população assintomática e o diagnóstico precoce na população com sinais e sintomas é uma doença de desenvolvimento lento que pode causar sem sintomas em sua fase inicial então falar de câncer do colo do útero é falar de um câncer que pode ser detectado oportunamente em sua fase precursora em cito ou inicial e apresenta um bom prognóstico e é curável quando é diagnosticado no seu início mas é também falar de um câncer que é considerado um grande problema de saúde pública no Brasil e no mundo então estamos falando de um câncer que é prevenível que é tratável e que é curável mas ainda é um câncer de grande magnitude não só no Brasil mas ao redor do mundo você pode passar próximo por favor isso não volta ao anterior por favor esse 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 slide que traz os gráficos do Globocam ele mostra a magnitude do câncer do colo do útero no mundo que é responsável por cerca de 600 mil casos a cada ano e 340 mil mortes é o quarto tipo de câncer mais frequente em mulheres e a gente precisa ressaltar que esses números eles ocorrem mais de 80% nos países de baixa e média renda que não é por acaso que são os países que estão pintados com as cores mais escuras nesse mapa aonde estão as maiores taxas de incidência e de mortalidade pode passar por favor nós vamos ver como é que está a magnitude no país no Brasil o câncer do colo do útero é o terceiro câncer mais comum em mulheres responsável por cerca de 17 mil casos a cada ano segundo as últimas estimativas do INCA e a gente pode perceber que há uma diversidade na sua incidência entre as regiões ele é o segundo câncer mais incidente na região norte e no nordeste e na região sudeste e sul ele já aparece na quarta posição pode passar por favor com relação a mortalidade ele é o quarto tipo de câncer mais comum e ele é o primeiro câncer responsável pela mortalidade de mulheres por câncer na região norte a região norte tem sido realmente um grande desafio para a gente devido às localidades de difícil acesso a concentração de serviços nas grandes capitais então assim é preciso a gente ter um olhar diferenciado para essa região na região sudeste o câncer do coadulto ele não aparece mais entre as cinco primeiras causas de câncer responsável pela morte de mulheres então o câncer do coadulto ainda é responsável por cerca de 6.600 mortes por mulheres por câncer no país e quem são essas mulheres que ainda morrem por câncer no país a pesquisa nacional de saúde ela que foi publicada em 2020 que é a última edição de 2019 ela trouxe alguns dados muito importantes e que refletem os estudos que vêm sendo realizados são mulheres que não realizam o rastreamento e essas mulheres que não realizam o rastreamento são compostas majoritariamente pelo perfil de mulheres não brancas mulheres que se caracterizam como negras e pardas mulheres com menor nível de escolaridade com renda per capita de um a meio salário mínimo ou seja são as mulheres excluídas do nosso que tem maior dificuldade de acesso aos sistemas de saúde então verificarmos esse índice esse número de 6.600 mortes no país deve ser impactante para todos nós porque nós vimos que estamos falando de um câncer que pode ser prevenível que pode ser tratável e que pode ser curável pode passar por favor e por que que esse câncer é prevenível tratável e curável porque nós conhecemos muito bem qual é o seu agente etiológico e qual é a sua história natural e por isso a gente pode fazer pode desenvolver ao longo dos anos estratégias de controle eficazes para a sua prevenção e controle a gente tem esse quadro aqui que mostra um pouco do que a doutora já falou abordou sobre a infecção do HPV e as nossas estratégias de prevenção então nós temos a possibilidade de prevenir o câncer do colo do útero com a imunização das mulheres antes da infecção pelo HPV ou seja antes de iniciar a sua vida sexual e nós temos a possibilidade de rastrear esse câncer que é uma doença de uma longa evolução que pode durar mais de duas décadas para que a gente possa curar essa mulher tratar e curar não deixar que essa mulher morra por câncer do colo do útero uma morte por câncer do colo do útero hoje deveria ser um evento sentinela ou seja algo que desperta a nossa atenção porque com certeza houve falha no sistema de saúde houve falha na prevenção houve falha no rastreamento houve falha na confirmação desse diagnóstico houve falha nesse tratamento então a gente pode afirmar sem medo de errar que um grande percentual dessas mulheres que hoje morrem por câncer do colo do útero no Brasil e no mundo elas são consequência de uma falha nessa trajetória nesse percurso assistencial pode passar por favor formulação a prevenção primária nós temos a vacina contra o HPV que a doutora Marinei já abordou de forma tão completa que ela incide sobre os principais tipos de HPV que é o 6, 11, 16 e 18 responsável pela maior percentual de câncer do colo do útero pode passar por favor e também nós temos as diretrizes nacionais para o rastramento do câncer do colo do útero essas diretrizes que mulher de 25 a 64 anos realizando o Papa Nicolau ou histologia convencional a cada 3 anos após 2 exames com anuais sem alteração e uma periodicidade já está aqui já falei 3 anos e é interessante ressaltar que essas diretrizes essa aqui é a última edição que foi publicada em 2016 mas elas não foram definidas em 2016 são praticamente as mesmas diretrizes desde o consenso realizado em 1998 no INCA então assim essa diretriz 88 na verdade a única coisa que mudou foi a faixa etária que passou de 59 para 64 anos mas a periodicidade e o início do rastreamento permanece o mesmo e a doutora explicou o porquê começar aos 25 anos e não começar anteriormente que se começarmos anteriormente nós vamos pegar aquela infecção transitória pelo HPV que não justifica é importante nós focarmos a ação na mulher que vai ser mais beneficiada quando a gente pode encontrar lesões de alto grau que podem ser tratadas e curadas pode passar por favor e é importante a gente pensar no controle do câncer do cólculo útero é pensar na linha de cuidado desse câncer então a gente tem que investir não só na atenção primária mas também na atenção secundária e na atenção terciária a atenção primária responsável pela vacinação contra o HPV que nós hoje estamos discutindo o rastreamento e o diagnóstico precoce mas é importante garantir que todas as pessoas com exame alterado ela seja encaminhada para a confirmação diagnóstica na atenção secundária porque é na atenção secundária que será realizada a confirmação do diagnóstico do exame citopatológico e garantir também que essa mulher que tem o diagnóstico confirmado ela seja encaminhada para a unidade terciária para o tratamento seja da lesão do câncer ou de uma lesão mais profunda que não possa ser realizada na atenção secundária que a doutora falou e lembrou muito bem que até a colonização pode ser realizada na atenção secundária em consultórios com médicos experientes mas nem todo profissional no Brasil se sentir tranquilo vamos dizer assim para realizar uma colonização na unidade secundária muitas das vezes ela é encaminhada para a unidade terciária para realizar a colonização pelo risco de sangramento pode passar por favor então vamos falar um pouco mais sobre a implementação da vacina da HPV no Brasil em 2006 ela foi aprovada pela Anvisa e começou a ser utilizada em muitos consultórios particulares a um custo bastante alto na época me parece que eram 1.200 reais a dose então assim era bastante alto nem todo mundo tinha condição de acessar mas com iniciou-se uma grande pressão não só do mercado mas de toda a população também para ter acesso a vacina e o Ministério da Saúde em 2008 organizou um grupo de trabalho para estudar sua incorporação em 2011 foi realizado um estudo de custo-efetividade encaminhado a Conitec eu pude participar desse estudo junto com a Flávia Correia colega minha aqui da divisão de detecção precoce em 2013 se iniciou a parceria para a sua implementação sendo em 2014 o início da vacinação em meninos desde o início em 2011 quando foi feito esse estudo de custo-efetividade estava o Ministério pensou na transferência de tecnologia então iríamos implementar uma vacina desde que garantisse a transferência de tecnologia que estava prevista para 2018 mas ainda não foi concluída essa transferência de tecnologia importante ressaltar que na época eu me lembro bem que a tecnologia a ser incorporada a ser transferida para o Brasil seria a vacina mais atual porque hoje em dia nós estamos discutindo a questão da nona valente então assim a tecnologia a ser transferida o que foi acordado que eu lembro seria a vacina mais atualizada naquele momento então hoje o Brasil nessa transição da tecnologia deverá ter acesso à vacina mais atual então assim é importante ressaltar que durante esse processo todo houve muita resistência na incorporação da vacina também porque a gente sabia que a vacina iria ter um custo muito alto no sistema de saúde e no início foi necessário fazer estudo de custo-efetividade e nós temos ainda como nós vimos um grande número de mulheres que adoece e morre por câncer do colo do outro e nós achávamos que deveríamos centrar a ação na organização do rastreamento porque todos os países do mundo de países desenvolvidos diminuíram muito a sua incidência de mortalidade através da organização do seu rastreamento com astrologia convencional não foi nem com o HPV que baixou as taxas da Inglaterra da Suécia da Austrália não foi foi a citologia convencional mas de forma organizada e a gente tem tentando no Brasil essa possibilidade de organizar o rastreamento mas o país é um país continental com uma grande diversidade é um país federativo onde o Ministério da Saúde tem as suas limitações na imposição de ações sempre necessário uma articulação com as secretarias locais para poder desenvolver a melhor estratégia possível pode passar por favor e essa é a linha do tempo da incorporação de acordo com a população em 2014 a vacina foi voltada para meninas de 11 a 13 anos porque o foco é a prevenção do câncer do cólodo útero e nesse primeiro momento nas primeiras campanhas de divulgação da vacina foi muito discutido que todas as campanhas o foco tinha que ser com relação ao câncer do cólodo útero evitar estereotipar meninas teve algumas campanhas que eu considero mal sucedidas que mostravam uma menina antes da vacina e após a vacina aí após a vacina a menina estava com batom toda produzida e a gente discutiu que essa não era uma estratégia correta porque o foco é na prevenção do câncer do cólodo útero então toda essa foi sempre a prioridade no tema de todas as campanhas em 2015 passou-se para meninas de 9 a 13 anos e de 15 a 26 anos vivendo com HIV e AIDS em 2016 meninas de 9 a 14 anos que é a faixa etária preconizada em 2017 foi incorporado a vacinação também para os meninos a doutora falou da questão da sobra da vacina muito do que motivou essa incorporação dos meninos também foi a grande quantidade de vacina que estavam ainda sobrando nos postos de saúde que permitiu essa incorporação e a partir de 2022 mulheres e homens imunodeprimidos de 9 a 45 anos e meninos de 9 a 14 anos e em 2023 agora esse ano também a vítimas de violência sexual seguindo a orientação de outros países e da OMS também então assim essa é a cronologia da incorporação da vacina no Brasil então hoje nós temos a vacina autorizada nas unidades de saúde para meninos de 9 a 14 meninas e adolescentes meninas e meninos de 9 a 14 anos e mulheres e homens imunodeprimidos de 9 a 45 e também pessoas vítimas de violência sexual pode passar por favor então hoje em dia a gente assim não tem mais dúvida sobre a eficácia da vacina muitos estudos já foram publicados muitas pesquisas países como a doutora falou da Austrália que implantou em 2006 a vacinação a Suécia Dinamarca são países que permite hoje afirmar sem dúvida que a vacina ela é eficaz ela é eficiente para o controle do câncer do colo do útero então a gente tem aqui uma essa publicação do The Lancet que mostra o benefício de vacinar adolescente contra o HPV e entre os benefícios está 80% de redução do risco de desenvolver o câncer do colo do útero 97% de redução das lesões precursoras ou seja lesão de alto grau a vacinação na adolescência ela é mais efetiva devido a maior produção de anticorpos neutralizantes e protege antes da exposição do vírus e a vacina quadrivalente no SUS ela previne câncer do colo do útero vulva vagina nas mulheres e anal e verrugas genitais em ambos os sexos o rastreamento e a conscientização atrás de rotina e a informação à população antecipa o diagnóstico e a prevenção dos cânceres causados pelo HPV então é necessário para que a gente possa alcançar a cobertura adequada para que não sobre vacina a gente não desperdice recursos como a doutora falou que a gente tenha sim uma campanha de conscientização de esclarecimento sobre a segurança da vacina porque houve muita informações incorretas as chamadas fake news relacionadas à vacina o doutor Renato Kifuri da USP de São Paulo que faz um trabalho lá no laboratório de toxogênese não sei se vocês estão lembrando de uma situação do estado do Acre de meninas que denúncias de vacina teria provocado alguns adversos graves essas meninas foram levadas para a USP elas foram examinadas foram observadas e não se provou nenhuma relação de efeitos graves em relação à vacina pode passar por favor o impacto da vacina HPV esse é um outro estudo muito interessante que foi publicado em 2020 que mostra que 88% de menor risco com relação às meninas vacinadas esse foi um estudo grande que foi publicado feito através dos Regis Nacionais da Suécia que acompanhou 1 milhão e 600 mil mulheres de 10 a 30 anos no período de 2006 a 2017 e avaliou a associação entre a vacinação contra HPV e o risco do câncer do colo do útero invasivo e os resultados quando comparado com mulheres não vacinadas o risco do câncer invasivo do colo do útero foi 88% menor nas meninas vacinadas antes dos 17 anos e 53% menor nas vacinadas de 17 ao 30 anos aí mais uma vez provando a importância de vacinar na idade na adolescência antes do contato com o vírus pode passar por favor a doutora já falou um pouco da estratégia do OMS e assim dentro da estratégia da OMS para a eliminação do câncer do colo do útero não poderia faltar o aspecto relacionado à vacinação porque essa estratégia para que realmente consigamos eliminar o câncer na maioria das partes do mundo até 2030 Brasil a gente acredita que pode avançar eliminar talvez seja uma palavra ainda muito contundente mas a gente pode avançar muito rumo a essa eliminação mas a estratégia pressupõe 90% das meninas vacinadas 70% das mulheres rastreadas com o exame de alta precisão que a OMS recomenda o DNA HPV como a doutora falou que está em execução no estado de Pernambuco um projeto piloto que vai servir de referência para que a gente possa implementar o tese DNA HPV como estratégia de rastreamento no Brasil teve o projeto de Indaiatuba que foi um projeto da Unicamp do professor Zeferino a professora Díama Brada que é uma das pessoas que estavam à frente desse projeto que já vai agora para a sua segunda fase a sua segunda convocação depois de cinco anos das mulheres demonstrando a eficiência a custa-efetividade que é possível organizar o rastreamento com o HPV e agora a gente está com esse projeto em Pernambuco esse projeto em Pernambuco tem muita gente envolvida toda a secretaria estadual de Pernambuco a doutora Letícia Ketz que sempre esteve em parceria com a gente nessa discussão e a gente espera que com o aprendizado do estado de Pernambuco a gente possa encontrar as melhores estratégias para implementação no Brasil é claro que a diversidade regional que o Brasil possui a grandeza continental vai exigir que a gente pense nas melhores estratégias de acordo com cada localidade como será essa incorporação isso tudo tem que ser discutido junto ao Ministério Público as Assembleias o Conselho Nacional de Saúde que nós temos um sistema único de saúde que nós temos que oferecer o mesmo serviço o melhor serviço para todo o país mas também nós temos um conceito de equidade que a gente deve primar por investir onde tem mais necessidade então o conceito de igualdade ele precisa ser pensado também junto com o conceito de equidade e entre a outra estratégia da OMS é 90% das mulheres tratadas que isso já vai nos dar uma condição de reduzir as taxas de câncer do colo do útero de incidência menos de 4% que seria considerado a taxa necessária para a eliminação do câncer do colo do útero pode passar por favor e como a doutora já mostrou alguns dados mas eu quero reforçar aqui a orientação da OMS é que a gente alcança 90% da safadagem meninas até 15 anos vacinadas para que a gente possa conseguir caminhar alcançar o objetivo da eliminação do câncer e a gente viu aqui que a gente tem muitas dificuldades para alcançar ainda esses 90% mas a gente não tem recurso para isso não falta vacina no país para que a gente possa alcançar o que a gente tem que melhorar é a nossa estratégia de vacinação a vacinação nas unidades de saúde não é a estratégia mais recomendada para vacinação em adolescente a OMS vários estudos recomendam que vacinação em adolescente deve priorizar o ambiente escolar que é um ambiente onde essa população está no dia a dia a primeira vacina que a doutora Maria Inês disse que teve uma alta cobertura ela foi realizada nas escolas porém na segunda fase não foi mais possível continuar nas escolas devido a falta de interlocução entre as áreas mas assim caiu muito a vacinação quando ela passou a ser nas unidades de saúde hoje em dia há várias estratégias em curso no país existem estados que estão implementando nas escolas existem estratégias locais que estão colocando nas escolas existem estratégias mistas isso tudo tem que ser pensado Minas Gerais deixa eu ver aqui que foi perguntado estão aqui 85% na primeira dose e 69% com a segunda dose da população na faixa etária de 9 a 15 anos de idade então a gente precisa alcançar em Minas Gerais também as melhores estratégias de vacinação pode passar por favor com relação aos meninos os meninos podem ser também oferecer uma segurança com relação ao efeito de rebanho mas assim o foco maior é na prevenção do câncer do colo do útero por isso o foco maior é nas mulheres embora a gente já viu nos slides apresentados pela doutora Mara Inês o quanto que o homem também pode se beneficiar da vacina com relação ao câncer de pênis o câncer de orofaringe analfe rugas e todas essas outras questões mas assim a vacina no dia em meninos não só no Brasil mas no mundo todo ela é muito menor o percentual da população alcançada pode passar por favor aqui tem um retrato gráfico dessa cobertura com relação a primeira dose apenas de 2014 a 2025 de todas as meninas vacinadas toda a população vacinada de 9 a 14 anos de idade então assim as mais escuras as coisas mais escuras estão o percentual acima de 80% e a mais clara menos de 50% vacinada então a gente ainda tem em 2020 nesse período que foi feito muitas áreas ainda do país com menos de 50% de meninas vacinadas então é um desafio para a gente combater o fake news dar informações corretas esclarecer sobre a importância da vacina para que a gente possa realmente melhorar esse quadro o menino no país a gente viu aqui como no outro gráfico mostrou grande parte dos estados tem um percentual menor de 50% pode passar por favor o Rio de Janeiro em 2023 ele iniciou o programa de imunização das unidades de ensino então a gente espera que com isso a gente possa no Rio de Janeiro aumentar essa cobertura vacinal atingindo os 90% preconizado pela OMS porque a imunização das unidades em si ela tem o objetivo que nós já conversamos aqui de ampliar a cobertura vacinal da população especialmente das crianças e adolescentes que busca diminuir a possibilidade de reintrodução ou aumento dos casos graves que podem ser prevenidos com a vacinação de rotina pode passar por favor e quais os fatores que interferem na vacinação contra o HPV a gente tem a desarticulação entre os setores de saúde e educação em várias localidades que não permitiram que a vacina seja efetivada nas unidades de educação nas unidades escolares a dificuldade de acesso aos serviços de saúde horários senhas filas indisponibilidade da vacina em algumas localidades então a gente precisa ver essas questões de forma locais e analisar cada uma dessas dificuldades e verificar localmente o que é possível fazer para melhorar a desinformação dos profissionais de saúde e das famílias a questão da informação correta levar a informação correta mostrar as evidências mostrar que a vacina é segura mostrar resultados dos países que já já vacinaram há mais de uma década mostrando resultados esperados a acolhida pelos serviços de saúde sem tempo e criatividade para atender os adolescentes uma questão importante nessa acolhida que é recomendado é não colocar todas as adolescentes numa única sala como foi feito em muitas localidades porque isso provoca um um efeito um efeito dominó uma menina que vê uma outra passando mal para a ansiedade em relação à vacina isso causa uma ansiedade isso tem efeitos psicológicos então é importante garantir um espaço individualizado para vacinação para que as pessoas não possam passar essa ansiedade o medo dos eventos adversos esclarecer que toda vacina tem um risco de efeitos adversos mas a segurança da vacina no HPV ela já é comprovada o médico não prescreve é muito importante que o profissional de saúde se oriente se esclareça procure informações corretas para que possa prescrever essa vacina porque a gente percebe que quando o médico prescreve o impacto disso nos pais é muito grande os pais se sentem mais seguros então é importante que o profissional de saúde esteja qualificado para fazer essa orientação problemas adversos relacionados com o sistema relacionados com o sistema de informação a gente precisa investir no sistema de informação para que a gente possa ter de fato toda a cobertura e grupos antivacinas que são propagadores de informações incorretas quando é informações incorretas a gente precisa esclarecer a gente precisa denunciar quando essa informação pode provocar tanto danos à população pode passar por favor considerações finais então assim profissional de saúde precisam ser estar permanentemente sensibilizados sensibilizados sobre a importância e a segurança da vacina para que estejam preparados para recomendá-los a recomendação do profissional de saúde para vacinar as crianças e adolescentes tem um peso fundamental na decisão dos pares além de recomendar o profissional de saúde precisa enfatizar a importância da vacina explicar que previne um câncer muito frequente e que mata milhares de mulheres ao redor do mundo profissionais precisam estar preparados para responder as inquietudes dos pais quanto a segurança da vacina quanto ao melhor momento para vacinar e por que pode passar todos os esforços devem ser feitos para alcançarmos a cobertura de 90% das meninas meta da campanha mundial para eliminação do câncer do colo do outro A redução da doença causada pelo HPV está diretamente relacionada às altas taxas de cobertura vacional ou público-alvo crianças e adolescentes administrada antes da exposição do vírus Havendo ampla cobertura universal será possível diminuir substancialmente a morbidade e mortalidade das doenças atribuídas ao HPV em todo o mundo proporcionando um grande avanço com relação à saúde global e é importante ressaltar que a administração da vacina contra o HPV em qualquer idade não substitui ações de promoção da saúde isso é algo que precisamos enfatizar muito para que as meninas vacinadas ao chegar à idade do rastreamento que hoje aos 25 anos precisam ser rastreadas até porque a gente viu que a vacina que hoje é disponível é tetravalente são os vírus responsáveis com mais de 70% dos cânceres do colo do útero mas nós temos outros vírus também oncogênicos e por isso o rastreamento é necessário mesmo no grupo vacinado pode passar por favor então gente essas foram as minhas considerações e a apresentação que eu trouxe hoje para discutir com vocês esse é o site do INCA onde tem nossas publicações sobre o câncer do colo do útero e eu convido vocês a acessá-lo então assim eu quero falar para vocês hoje que a vacina hoje é uma estratégia importante para a eliminação do câncer do colo do útero e todos os esforços com o Ministério da Saúde as secretarias municipais e estaduais precisam ser realizados para que a gente possa realmente aumentar essa cobertura e esclarecendo sempre a segurança da vacina com relação aos efeitos adversos mostrando esses resultados que eu mostrei para vocês que eu entendo é possível reduzir muito a incidência do câncer do colo do útero sem alcançarmos as altas coberturas então muito obrigado fico à disposição para qualquer comentário de vocês pode passar por favor muito obrigado nós que agradecemos Itamar Bento do Instituto Nacional de Câncer o INCA agradecemos o INCA através de você pela importante contribuição aqui com a nossa comissão de prevenção ao câncer da Assembleia fique à vontade para continuar acompanhando e antes que eu faça aqui mais algum comentário eu prefiro ouvir os nossos dois convidados restantes e depois ao final fazer uma consideração final à luz do que foi colocado antes de ouvir a Marcela que falará pela Secretaria do Estado de Saúde vamos ouvir o doutor Gabriel de Almeida Silva Júnior que é o vice-presidente da Associação Médica de Minas Gerais muito obrigado doutor Gabriel a palavra é sua bom dia a todos gostaria muito de agradecer pela oportunidade de estar aqui nesta manhã discutindo esse importante tema que envolve a prevenção do câncer e dizer aos senhores que ao ouvir o deputado Elismar Parado dizer sobre a questão do orçamento firmar aqui um compromisso da Associação Médica no sentido de estar junto com os legisladores no sentido de promover um aumento uma melhoria do orçamento para a saúde nós estamos discutindo aqui estratégias para provimento de saúde para a nossa população mas sem um orçamento adequado isso não é possível e a melhor forma nós acreditamos não seja a de estar crescendo e levando e aí eu cumprimento por estar provendo isso para grandes hospitais como é o caso da Santa Casa levando um acréscimo no orçamento mas é importante que nós estejamos juntos no provimento de um orçamento global para a saúde porque dessa forma o próprio Ministério da Saúde a Secretaria Estadual e portanto também a Municipal poderão agir de uma forma muito mais equitativa para todos para todos porque nós acreditamos que essa questão do orçamento não ser centralizado isso leva a um prejuízo na execução das matérias de prevenção e tratamento com relação especificamente ao tratamento a abordagem do câncer tem nos preocupado bastante a questão de que o orçamento mesmo sendo pequeno porque nós sabemos que o tratamento do câncer ele não é igual para quem tem planos de saúde e não é igual para quem tem acesso ao SUS em especial para os tratamentos de maior complexidade o índice de resposta ao tratamento é claramente diferente e aqui eu trago exemplo por exemplo do câncer de mama o câncer de mama como tem sido tratado no âmbito do SUS não é igual ao tratamento para as pacientes que tem planos de saúde elas não tem tido acesso às drogas mais eficazes e aí eu chamo atenção para que nós estejamos juntos para o provimento desse tratamento adequado com relação especificamente a matéria que hoje aqui discutida queria cumprimentar a doutora Marinês por sua apresentação cumprimentar também a presença aqui do INCA através do Itamar Bento que trouxe informações extremamente importantes e que deverão eles mais ser levadas a base base qual é e aqui eu digo os professores das escolas poderão ser importante importantes aliados na questão da vacinação se lá chegar para eles essa informação essas duas apresentações aqui eu acho que será isso será de grande relevo para que eles possam estar estimulando seus alunos eles têm eles têm uma grande ascensão sobre os estudantes e é importante chegar nessas pessoas também através das ferramentas que eles veem qual é a ferramenta que essa moçada tem assistido não é televisão não é jornal é a internet então é importante que leve essa informação também através da internet para quem de direito que são as próprias crianças não é possível que elas tendo disponível e nós estamos aqui num país que já tem isso disponível na rede elas não tomem a vacina outra questão importante é a questão da vacina no lugar onde estão as pessoas que são interessadas onde é que elas estão estão nas escolas é importante que isso seja levado também para as escolas chamo atenção aqui para a importância da vacinação não apenas no âmbito do HPV mas também por exemplo um grande problema de saúde pública que é também o câncer de fígado que pode ser prevenido com a vacina contra a hepatite B é importante que todos saibam que a grande parte dos cânceres de fígado estão ligados à infecção por esse vírus da hepatite B e que isso pode ser prevenido através de vacinação que também está disponível nas unidades básicas e em cada cidade são essas as minhas considerações iniciais e assim cumprimentar a cada um dos apresentadores que eu fiquei assim emocionado de ouvi-los e de saber que nós temos isso o conhecimento é presente basta que nós façamos com que ele seja executado fazendo com que chegue a cada pessoa que necessita da imunização a vacina que chegue a ela a informação adequada muito obrigado eu que agradeço doutor Gabriel de Almeida da Associação Médica de Minas Gerais muito obrigado pela sua contribuição participação aqui na nossa comissão de fato a questão do orçamento é fundamental não se faz política pública sem o orçamento devido o investimento e a gente sempre sempre chama atenção para isso o deputado federal Elton Prado o Elton Prado que é o presidente da comissão de combate ao câncer da Câmara Federal tem um compromisso público de colocar 100% das suas emendas da saúde para o enfrentamento ao câncer só para o senhor ter uma ideia até agora só de emendas parlamentares impositivas já foram cerca de 140 milhões para o enfrentamento ao câncer em Minas Gerais 140 milhões só com emendas parlamentares nós construímos dois grandes centros de prevenção todos serão convidados para participar das inaugurações lá no Noroeste que fica a 700 quilômetros de Barredos agora vão ter lá em Unaí naquela região lá em Patrocínio também em breve nós vamos anunciar um outro ainda temos as carretas fazendo aí buscativa rastreamento e os mais diversos exames já foram milhares de exames realizados mas a gente precisa de ter de fato como disse o doutor Gabriel uma política pública de estado que garanta o orçamento adequado e é claro outras questões que a gente não vai entrar aqui que nem há tempo para isso e nós temos os mecanismos para isso garantir boa gestão e governança que a gente sabe o que significa isso e qual o problema que nós temos no Brasil eu sempre cito como exemplo exitoso porque eu conheci de perto e fiquei muito muito impressionado com a gestão da Santa Casa de BH doutora Maria Inês o trabalho da Santa Casa realmente é fabuloso nós acompanhamos os números inclusive depois dos investimentos que nós colocamos lá nós já colocamos cerca de mais de 13 milhões de emendas e houve um salto assim impressionante dos números referência por exemplo em câncer Instituto de Oncologia de Oncologia o Instituto de Oncologia a referência também no câncer infantil assim um trabalho extraordinário e a Santa Casa no que se diz respeito ao câncer infantil por exemplo está entre as 13 melhores do mundo receber um prêmio internacional agora e a gente percebe que isso é boa gestão cada centavo que nós colocamos foi muito bem aplicado com transparência e se houver orçamento e boa gestão a gente sabe que nós conseguiremos avançar muito mais muito mesmo então quero agradecer o doutor Gabriel vamos perseguir essa meta sim e sempre insistindo para que a gente tenha um orçamento adequado para a saúde de modo geral e como a nossa comissão trata da temática do câncer também para o enfrentamento ao câncer no estado de Minas Gerais se você me permite eu queria que você falasse naturalmente do seu conhecimento a tramitação a nível federal da questão do fundo específico dentro do orçamento para enfrentamento ao câncer sim nós temos uma proposição do deputado federal Elton Prado ele tem feito esse debate com muito vigor da realização da implementação de um fundo nacional de enfrentamento ao câncer se não me engano está tramitando já foi aprovado em algumas nas comissões e vai seguir a gente precisa de cada vez mais apoiamento porque o fundo ele prevê recursos capturados do crime organizado bitcoins e com certeza garantindo recursos vultosos mesmo para o enfrentamento ao câncer no Brasil que a gente precisa de ter os recursos adequados e ele está defendendo com muita força essa proposição e a gente espera que seja de fato aprovado e implementado o fundo nacional de enfrentamento ao câncer que terá recursos provenientes dessas apreensões da polícia federal do crime organizado e que todos esses esses recursos eles sejam direcionados ao fundo nacional e nós temos uma proposição aqui também que eu apresentei na assembleia para que a gente tenha o fundo estadual de enfrentamento ao câncer para que a gente tenha uma rúbrica específica para essa finalidade também no âmbito aqui do estado de Minas Gerais nós informaremos acerca da tramitação do fundo nacional mas está sendo feita a defesa está sendo aprovado nas fases ali das tramitações comissões plenário depois senado enfim até a sanção presidencial a gente espera de fato que o fundo nacional seja uma realidade e que a gente tenha recursos garantidos para o enfrentamento ao câncer no Brasil recursos adequados que a gente sabe que a saúde demanda muitos recursos enfrentamento ao câncer também mas a vida não tem preço então eu acredito que seja fundamental que a gente possa conquistar mais investimentos e orçamento adequado para isso quero agradecer aqui o doutor Gabriel e antes de fazer as minhas considerações finais nós vamos ver a Marcela falando pela Secretaria de Estado de Saúde muito obrigado Marcela fica à vontade em primeiro lugar bom dia gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui falar sobre esse tema que para a gente é tão importante que é a questão da vacinação principalmente nessa semana onde nós comemoramos como o deputado colocou no início da sua fala o dia nacional da vacinação no dia 17 de outubro e tratando agora da vacinação associada à questão da prevenção do câncer então eu trouxe algumas informações algumas questões já foram debatidas aqui já foram apresentadas pelos meus antecessores mas vai ser bom que eu vou trazer um pouco do cenário de Minas Gerais com relação à questão da vacinação bom mais do que falado aqui a imunização é uma das grandes conquistas em saúde pública da história e nós tivemos um grande avanço no programa nacional de imunizações do cenário brasileiro e com esse avanço até o ano de 2015 nós tivemos uma redução na incidência dessas doenças imunopreveníveis que diminuiu muito a questão dos óbitos e também do adoecimento por essas doenças o que acontece que a partir do ano de 2015 nós observamos um cenário contrário com quedas significativas nas coberturas vacinais esse não é um cenário exclusivo de Minas Gerais infelizmente é um cenário que nós observamos em nível nacional e até mesmo mundial por diversas causas que já foram algumas até mencionadas aqui que a gente vai poder ver um pouquinho mais à frente especificamente com relação a vacinação e prevenção do câncer já foi colocada a vacina contra o HPV o HPV enquanto uma infecção sexualmente transmissível a importância da questão da vacinação por ser um vírus que atinge a pele mucosa e que pode causar tanto as lesões percussoras de câncer como o câncer já foi colocado pelos antecessores e no Brasil por meio do sistema único de saúde é disponibilizada então a vacina quadrivalente contra o vírus HPV aqui é importante a gente já começar destacando que toda a incorporação de vacinas e definição de quais vacinas e qual que é o público que é definido por meio do programa nacional de imunizações ela ocorre no nível do Ministério da Saúde que tem essa competência de fazer a definição e essas diretrizes elas são replicadas dentro dos estados e dos municípios a indicação então enquanto público-alvo ela já foi apresentada queria só reforçar a recente incorporação no ano de 2023 das vítimas de violência sexual enquanto público-alvo para vacinação que é uma incorporação recente e nesse sentido nós trouxemos algumas informações a respeito das coberturas vacinais em adolescentes para vacina contra o HPV no estado de Minas Gerais essa vacina como já foi colocada ela foi implantada primeiro para o grupo de meninas e mais recentemente para o grupo de meninos para o grupo de meninas os números estão muito pequenininhos eu não vou conseguir enxergar daqui provavelmente mas a gente tem aquela linha de base lá mostrando a meta de cobertura vacinal nós temos essa linha vermelha acima das barras que indica então a nossa meta da cobertura vacinal que é preconizada pelo programa nacional de imunizações que é de 80% e esse gráfico ele apresenta a cobertura para meninas para primeira dose então tanto meninas quanto meninos vão receber duas doses e aí nós vamos ver qual que é o cenário para cada uma dessas doses para as vacinas HPV a gente acompanha o que nós chamamos de corte então nós olhamos todos aqueles grupos todos aqueles adolescentes que foram vacinados no período de 2014 a 2023 e aí nós vemos qual que é o cenário dessa cobertura para esse grupo de 9 a 14 anos como vocês podem ver para vacina primeira dose em meninas para a maior parte das idades preconizadas a gente consegue ultrapassar a meta preconizada pelo Ministério da Saúde de 80% quando nós pegamos a última barra que se refere ao acumulado a nossa meta da dose 1 para meninas é de 85,70% para o estado de Minas Gerais para as pessoas que foram vacinadas nesse período que está mostrado quando nós olhamos para a dose 2 nós vemos que já tem um cenário um pouquinho mais complexo então ali quando nós pegamos aquelas idades iniciais de 9, 10 e 11 anos nós ainda não conseguimos e 12 anos nós ainda não conseguimos atingir a meta e a nossa meta global então pegando esse grupo é de 69,50% então está abaixo da meta de 80% isso para a segunda dose em meninas para meninos o cenário complica um pouquinho mais ele fica um pouquinho mais complexo então por questão tanto da adesão que nós entendemos que talvez é um grupo que tem um pouco mais de dificuldade na adesão à vacinação quanto pelo fato dessa vacina ter sido implantada mais recentemente então é menos tempo de vacinação que nós tivemos para esse grupo então a primeira dose em meninos vocês observam que ela está todas as barras elas estão abaixo da meta preconizada de 80% incluindo ali a última barra que é o nosso acumulado para esse grupo de meninos na dose 1 então nós temos cerca de 50% desse grupo vacinado e para a dose 2 o cenário também é de todas as idades abaixo da meta preconizada de 80% com um acumulado de 35,7% aproximadamente para esse grupo então é um cenário bastante complexo que a gente enfrenta não apenas para vacina contra o HPV e que nos traz o desafio então da recuperação das coberturas vacinais e aí alguns especialistas têm se dedicado a estudar esse grupo de adolescentes para tentar entender quais são os motivos que levam a o que nós chamamos de hesitação vacinal que é um fenômeno que cada vez acontece mais e que a gente tem trazido para os debates o que seria a hesitação? seria o fato da recusa ou então da não vacinação por diversos fatores e isso acontece não só com o grupo de adolescentes quanto para diversos grupos populacionais e com relação à vacina e muitos estudos têm sido realizados com relação aos adolescentes os especialistas eles são unânimes que o desafio ainda é maior quando a gente fala na questão da vacinação para alguns autores os motivos dessa não vacinação dos adolescentes eles ocorrem em três níveis organizacionais alguns o doutor Itamar até já mencionou na sua fala mas acho que é bom a gente retomar então no primeiro nível organizacional nós temos os motivos relacionados ao próprio usuário e ao próprio paciente ou seja ao adolescente ele está numa fase da vida que ele acha que ele não vai adoecer então muitas vezes ele não é vacinado em razão disso além disso é uma fase que ele passa por muitas mudanças e isso tudo interfere na questão da decisão dele de não ser vacinado além disso tem os motivos relacionados às vezes aos profissionais de saúde também os especialistas mostram porque esse é um grupo que muitas vezes ele não é trabalhado nos sistemas de saúde existem muitas programas voltados por exemplo para criança para idoso mas o adolescente muitas vezes ele não tem uma ação voltada especificamente para ele então às vezes muitas vezes o próprio profissional de saúde não sabe lidar com essa nova realidade de lidar com esse adolescente esse adolescente que é muito conectado como já foi mencionado que é um grande usuário de redes sociais então é importante que a gente também entenda esses motivos e também questões relacionadas à organização dos serviços e das estruturas sociais muitas vezes se a gente centraliza por exemplo as vacinas na questão de uma unidade de saúde muitas vezes o acesso desse paciente ele é dificultado realmente o adolescente muito pouco provável que ele vá se deslocar sozinho por conta própria até uma unidade de saúde para ser vacinado isso foi pontuado diversas vezes aqui da questão de nós irmos até onde essa pessoa que precisa ser vacinada está e aí eu vou colocar um pouco dessas estratégias e assim consideramos que esse é um grupo extremamente importante de ser trabalhado por quê? além de nós estarmos preparando ele para a entrada na vida adulta protegendo a saúde desse adolescente ele também depois ele vai ser responsável por outras pessoas quando ele tiver a própria família dele se nós conscientizarmos e fazemos com que ele entenda desde já a importância da vacinação que cuide da sua saúde quando ele for o responsável por alguém por um filho que tiver a sua família isso vai ser replicado e a gente vai estar formando gerações mais conscientes e mais tranquilamente que mais tranquilamente vão aceitar a questão da vacinação então nós entendemos muito a importância de trabalhar tanto a sensibilização quanto a vacinação desse grupo então trazendo algumas dessas ações executadas e aí eu acho que aqui eu vou conseguir pontuar algumas das questões que o senhor colocou no início da sua fala temos aqui dentro do planejamento estratégico da secretaria que foi elaborado para o período de 2023 a 2026 diversos objetivos objetivos SUS e objetivos para a SES que tem linhas muito claras do que a secretaria deseja para esse período e felizmente dentro dos objetivos SUS está circulado ali pequenininho mas entrou com destaque um objetivo específico relacionado à vacinação porque nós entendemos que a vacinação ela tem um impacto muito importante em saúde pública não só para HPV mas para todas as vacinas que nós temos disponíveis dentro do nosso calendário vacinal então está lá dentro dos nossos objetivos para esse período alcançar o maior nível de cobertura vacinal para prevenir internações e óbitos então nós desejamos isso e está em destaque como um projeto uma estratégia prioritária dentro da secretaria nesse contexto nós temos um projeto prioritário com diversas frentes que vão buscar alcançar essas altas coberturas vacinais que é o projeto vacina mais então eu vou destacar algumas dessas ações aqui depois eu vou dar mais um enfoque mais para frente em outras mas entre as frentes a gente tem a questão de verificar a situação vacinal individual da gente conseguir entender quem que não está vacinado hoje e aí temos propostas e atividades voltadas para isso a questão da vacinação no ambiente escolar que eu vou falar com mais destaque mais para frente para vocês a qualificação da infraestrutura e dos profissionais então melhorar a estrutura das nossas salas de vacina o conhecimento dos nossos profissionais a captação da população para vacinação então que a gente consiga ir atrás dessa população onde ela está para que ela seja vacinada a descentralização dos centros de referência imunobiológicos especiais que eu também vou comentar mais no final qual que é a nossa estratégia que nós temos uma grande estratégia com relação aos CRIs e também estabelecer pela primeira vez a política de imunizações de Minas Gerais então nós não temos uma política estadual então nós queremos ter clareza das nossas diretrizes dos nossos objetivos e nortear as competências tanto do estado quanto dos municípios e aí está em fase de discussão interna dentro da secretaria a elaboração de uma política estadual de imunizações que vai deixar isso muito claramente posto quais são os caminhos que a gente deve seguir para retomar as altas coberturas vacinais alguns destaques com relação ao aumento das coberturas vacinais a secretaria desde o ano de 2021 começou um projeto em colaboração com a Universidade Federal de Minas Gerais esse projeto é intitulado estratégias para um aumento de coberturas vacinais em crianças menores de dois anos de idade começou com dois anos de idade mas foi uma estratégia tão bem sucedida e nós conseguimos ver um aumento nas coberturas vacinais quando a gente compara o ano de 2021 com o ano de 2022 que hoje esse projeto foi ampliado para o grupo de adolescentes então nós entendemos que esse grupo precisava de um olhar diferenciado e o projeto foi estendido para eles esse projeto ele tem uma metodologia bastante simples mas ele faz oficinas de trabalho com os municípios constrói planos de ação e monitora a execução desses planos então por meio desse monitoramento a gente está estamos vendo o que está sendo executado e quais os resultados que estão sendo obtidos o que é importante destacar com relação ao grupo de adolescentes que nós começamos agora no ano de 2023 nós temos feitos as oficinas locais nas oficinas locais nós temos representantes das superintendências regionais de ensino do estado e esses além dos profissionais de saúde todos e esses profissionais da educação eles saem da oficina já com papel com esse papel de articulação junto à saúde e vice-versa para que eles trabalhem juntos nos territórios a questão da execução das atividades no ambiente escolar porque a gente entende que o adolescente a gente só vai captar se a gente trabalhar no âmbito da escola trazendo algumas informações com relação às oficinas como eu falei começamos as oficinas o projeto começou no ano de 2021 mas a execução das oficinas começou no ano de 2022 para crianças já foram realizadas 22 oficinas incluindo mais de 608 municípios 22 unidades regionais de saúde e mais de 2.200 participantes para os adolescentes nós já trabalhamos nove oficinas foram 218 municípios incluídos de nove unidades regionais de saúde e 543 participantes então no total já foram 31 oficinas e 2.700 participantes o que é importante nós já temos o planejamento para concluir as seis unidades regionais de saúde que estão faltando para o grupo de crianças e aí nós vamos ter a cobertura para todos os municípios essa organização dos planos de ação para que eles façam a estratégia e estamos planejando agora temos algumas oficinas ainda até o final de 2023 no ano de 2024 que a gente consiga concluir as oficinas de adolescentes e a gente acredita que é uma estratégia que é muito promissora recentemente foi inclusive premiada pela organização pela organização pan-americana de saúde pelo CONAS como uma das três melhores experiências do Brasil para a recuperação das coberturas vacinais então a gente tem investido muito nesse projeto que tem alcançado resultados promissores e a gente acha que entendemos que é um caminho para chegar aos adolescentes além da questão do projeto de aumento das coberturas vacinais no ano de 2023 nos anos anteriores também houve repasso de incentivo financeiro para os municípios mas eu queria destacar os incentivos do ano de 2023 então eles foram em duas resoluções aprovadas em CIB nossa comissão intergestores no mês de julho e uma dessas resoluções vai disseminar a estratégia do vacimóvel então o incentivo financeiro para a aquisição de vacimóveis vacimóveis é aquele carrinho mesmo que vai a qualquer lugar coloca lá um posto de vacinação itinerante que faz o que nós chamamos de vacinação extramuro então os municípios acima de 50 mil habitantes foram contemplados e os demais municípios terão acesso também ao vacimóvel por meio dos consórcios de saúde então é uma forma de tirar a vacina de dentro da unidade de saúde e levar facilitar o acesso da população já o repasso já foi feito a secretaria está concluindo a ata porque a secretaria está ajudando os municípios e os consórcios com a realização da ata e eles vão fazer a aquisição desses veículos muito em breve esperamos que até o final do ano já comecem a questão da aquisição então para o ano de 2024 iremos vacimóvel para todos além disso nós tivemos uma resolução atrelada uma resolução de custeio das ações de imunização para os 853 municípios do estado e entre as metas que cada um desses municípios tem que cumprir tem que atingir para com o uso desse recurso está tanto a questão do atingimento das coberturas vacinais quanto a realização de ações na escola então aqui já foi colocado ele precisa fazer o município que fez adesão a essa resolução a esse incentivo financeiro ele precisa executar ações na escola e para ajudar nós estamos trabalhando em conjunto com a Secretaria Estadual de Educação em diversas frentes uma das frentes que foi feita recentemente foi divulgar um ofício assinado conjuntamente tanto pelo Secretário de Saúde quanto pelo Secretário de Educação onde foram colocadas então uma nota foi colocada uma nota informativa conjunta orientando a execução dessa atividade de vacinação das escolas então colocando claramente para os municípios como que eles vão organizar essa ação conjunta entre saúde e educação para que efetivamente a vacinação nas escolas seja realizada então ela foi divulgada recentemente uma nota do mês de agosto de 2023 mas já numa associação entre as duas secretarias entendendo a importância de nós trabalharmos em conjunto além disso a secretaria também tem investido muito na questão da transparência das informações a gente acha que precisamos facilitar o acesso que as pessoas entendam esse cenário da vacinação aonde que nós precisamos chegar para melhorar esse cenário então nesse sentido com todas as dificuldades que o sistema de informação que é um sistema de nível federal proporciona às vezes dificuldade de acesso nessas informações a secretaria tem organizado então um painel interativo para nós já temos alguns dados já nesse painel disponível mas que fique acessível a informação para a população para os pesquisadores para todos os interessados com relação tanto a questão das coberturas vacinais para cada uma das vacinas que nós temos no calendário quanto para a gente entender também esse cenário local entender como que está o estado de Minas Gerais como que estão os nossos municípios então é uma questão para a gente poder tanto dar transparência mas também para que a gente possa facilitar o acesso a essas informações e ver qual que é o nosso cenário e quais são as medidas que a gente precisa adotar qual que é o tipo de planejamento e replanejamento também que nós precisamos fazer para melhorar o cenário além disso temos trabalhado também na questão da melhora da informação para os profissionais de saúde a gente sabe que é uma dificuldade a gente não pode olhar só para a população entender que os profissionais de saúde também precisam de informação e precisam de informação de qualidade então recentemente foi publicado um guia de vacinação extramuros que é essa vacinação que ocorre fora da unidade de saúde incluindo a escola então nós estamos orientando a melhor forma de fazer essa vacinação fora das unidades entendendo que vai ser a principal estratégia que nós vamos ter para captar essa população incluindo os adolescentes então temos o guia que ele é maior e fizemos também uma cartilha com as informações reduzidas para que os profissionais tenham acesso às informações de maneira mais rápida além disso qualificação dos recursos humanos a gente sabe que é importantíssimo então tivemos já lançado um curso de qualificação para trabalhadores de sala de vacina que é uma parceria da secretaria estadual com a escola de saúde pública de Minas Gerais é um curso EAD para que a gente entende que tem que facilitar nosso estado é muito grande a gente não pode deslocar todo mundo para fazer um curso muitas vezes então é um curso EAD de fácil acesso auto instrucional de 40 horas tem um ebook atrelado que pode ser consultado pelas pessoas a qualquer momento já são mais de 7 mil alunos matriculados nos anos de 2022 2023 com praticamente 50% desses alunos já aptos na conclusão desse curso e está sendo oferecido de forma permanente então temos entradas a cada 15 dias ele está disponível para os profissionais então se houver por exemplo a chegada de novos servidores de novos profissionais que atuam na sala de vacina a qualquer momento ele pode então a cada 15 dias fazer a entrada e começar o curso de qualificação além disso recentemente foi ofertado um curso para os profissionais trabalhadores de atenção primária olhando para médicos enfermeiros as equipes de apoio que trabalham nas unidades de saúde por exemplo ele tem módulos específicos para a pessoa da recepção que muitas vezes vai receber aquela pessoa para que ele consiga ajudar nesse processo de captação de orientação de direcionamento dessa pessoa para que a gente não perca a oportunidade dessa pessoa que já está na unidade de que ela seja vacinada então já foram disponibilizadas mil vagas iniciais que o curso já iniciou e teremos oferta para de novas turmas no futuro além disso a questão da informação em saúde temos um portal específico que fala sobre a questão da vacina contra o HPV as mídias sociais tem sido muito utilizadas a gente acha que conversa muito com a população a questão das redes sociais a gente fazer essas campanhas orgânicas de divulgação de informação segura de qualidade tornar as redes sociais por exemplo da secretaria como uma referência de informação de qualidade trouxe alguns exemplos por meio dos incentivos financeiros nós temos incentivado que os municípios também desenvolvem estratégias locais de divulgação porque a gente sabe que às vezes uma grande mídia estadual muitas vezes ela pode não atingir todo mundo mesmo que a gente faça uma mídia estadual é importante que eles usem os meios e os recursos locais para alcançar essa população que seja um programa de rádio que seja outras formas de divulgação das estratégias de vacinação locais personalizadas porque a população sabe exatamente onde ela tem que ir quando a vacina está disponível então nós temos tratado isso também já estou caminhando para a conclusão essa é uma importante estratégia que está sendo realizada nos próximos dias que é a estratégia de multivacinação para atualização da cadeneta de vacinação da criança e do adolescente então todos os indivíduos menores de 15 anos que por qualquer motivo não tem o registro de doses administradas de acordo com o calendário de vacinação são o público-alvo dessa estratégia de multivacinação então inclui aqui a vacina de HPV inclui outras vacinas inclui o nosso público de adolescentes e o período de realização dessa estratégia vai ser de 21 de outubro então começando agora no sábado até o dia 4 de novembro com o dia D que é a grande mobilização no dia 28 de outubro que é o outro sábado para a discussão da estratégia de divulgação e de ação nos municípios também tem sido feita a discussão em conjunto com a secretaria de educação então o que nós estamos fomentando é que em nível local lá nos territórios sejam feitas mobilizações com a educação de preferência com ações de vacinação nas escolas já desde a campanha de multivacinação para além de toda a estratégia contínua que a gente deseja que ocorra nas escolas como eu já coloquei por meio das resoluções de incentivo financeiro e de toda a discussão do projeto de aumento das coberturas vacinais antes de concluir vou só fazer um comentário a respeito dos CRIs que foi mencionado eu não coloquei muito destaque para ele na apresentação mas de fato alguns anos nós tínhamos três CRIs apenas CRIs físicos que são os centros de referência imunobiológicos especiais no estado e nós começamos desde o ano de 2021 um movimento no estado para descentralizar ou seja tornar o acesso mais próximo para a população então um dos primeiros passos foi estabelecer uma parceria com o município de Belo Horizonte então por meio dessa parceria o CRI de Belo Horizonte ele passou a ser o CRI estadual com gestão do município por meio de incentivo financeiro da secretaria de estado inclusive ele mudou de sede ele fica agora no prédio do Ipseng do centro de especialidades do Ipseng e com isso esse CRI estadual ele está nos ajudando num processo de descentralização dos CRIs então nós fizemos uma resolução de incentivo financeiro atrelada a um edital de habilitação dos municípios onde foram selecionados dez municípios para que eles atuem como CRI macro-regional então dentro da nossa estrutura administrativa da saúde nós temos 14 macro-regiões de saúde então esses municípios que foram habilitados eles vão ser responsáveis pelos municípios que compõem aquela macro-região onde ele está então ele recebe recurso de incentivo financeiro e ele atende aos pacientes daquela macro-região para a gente reduzir os deslocamentos e agilizar o acesso ao CRI além de nós termos esse serviço de saúde que vai receber o paciente a gente tem estimulado muito que eles realizem o que nós chamamos de CRI virtual que seja o paciente ele é atendido numa unidade de saúde lá no município dele a gente tem a tramitação desse documento por via virtual ele é avaliado se ele fizer jus aos critérios de acordo com os critérios a esse imuno biológico especial ele vai receber no município dele para ele não precisar deslocar a gente sabe que às vezes é um paciente que tem dificuldade de deslocamento então para além do CRI físico nós temos os CRIs virtuais que é esse atendimento à distância e aí eu queria só destacar aqui já temos iniciando suas atividades um CRI em Divinópolis Montes Claros Patos de Minas Teófilo Ottoni e Uberaba na próxima etapa iniciando temos ainda Ipatinga Muriaé Barbacena e Varginha então teremos minimamente 12 CRIs físicos que além de tudo prestam esse suporte virtual que já agiliza muito o acesso para o paciente que é uma grande preocupação que nós temos com o estado do tamanho que é com todas as dificuldades de deslocamento a gente tem que realmente tentar agilizar para que esses pacientes tenham acesso mais rápido aos imunobiológicos então de modo geral as contribuições que eu tinha enquanto representante da Vigilância em Saúde do Programa Estadual de Imunizações eram essas agradeço anotei diversas contribuições e recomendações que vocês fizeram com relação às atividades da Secretaria eu vou levar aos meus pares lá na Secretaria que são os responsáveis por esses pontos então estou à disposição muito obrigado Marcela Lensini que falou pela Secretaria de Estado de Saúde a gente observa a sua dedicação aqui você conseguiu responder várias indagações isso é muito importante a gente sabe das dificuldades do Estado e tantas questões que temos que vencer ainda já fizemos muitas audiências aqui com vários temas e muitos não tivemos respostas satisfatórias da Secretaria de Saúde tivemos muitas dificuldades para tratar algumas outras temáticas mas quero confessar que na de hoje aqui com a Marcela a gente teve algumas respostas importantes e a gente espera que uma sintonia melhor da Secretaria de Estado da Saúde aqui com a nossa comissão para tratar dessas questões porque afinal de contas eu sempre repito aqui essa comissão ela se esforça para discutir questões de interesse público saúde pública especificamente o enfrentamento ao câncer e que a gente avance em tantas questões que são necessárias no Estado um Estado tão grande eu sempre disse aqui nós temos muitos vazios assistenciais ainda em Minas no que diz respeito a oncologia enormes distâncias os pacientes realmente enfrentam uma verdadeira via cruzes para ter acesso a tratamento a diagnóstico a exame no caso de hoje a gente falando de vacinas e a gente percebe aqui da Marcela a sua dedicação está parabéns muito obrigado e ela inclusive disse aqui que estão implementando ainda a política estadual de imunização é fundamental que o Estado de fato implemente essa política estadual de imunização com estratégias que envolvam saúde e educação e quando fala de HPV dos nossos jovens a escola é um espaço muito estratégico tem que melhorar esse diálogo inclusive eu repito que eu sou autor de uma lei que está em vigor não sei se o Estado está observando que no ato da matrícula a escola verifica o cartão de vacina caderneta de vacina do aluno se está em dia e eu acho que isso é estratégico isso ajuda e é fundamental que o Estado possa retomar essa vacinação nas escolas que é lá o doutor Gabriel disse muito bem é lá onde estão o público está lá está na escola então para isso tem que vencer muita dificuldade vencer como disse aqui o Itamar do Inca vencer fake news vencer preconceito desinformação nós temos muitas dificuldades a doutora Maria Inês colocou nós tivemos um êxito muito grande com relação a vacina do HPV na primeira dose uma cobertura fantástica e já na segunda uma queda assim quase 50% uma queda muito grande e isso coincidiu na verdade com o acirramento do debate político e ideológico no Brasil a gente não pode deixar que esse tipo de coisa contamine as estratégias de saúde pública porque são a gente está tratando de vidas humanas aqui e a vida dos jovens e adolescentes que estão em jogo eu acho que quando se fala aqui do que influencia o nosso jovem doutor Gabriel eu acho que tem coisas muito mais poderosas influenciando nossos jovens que nós temos que enfrentar inclusive tem eu acho que atividades não vou entrar aqui em polêmica nenhuma mas tem atividades sendo permitidas às vezes as pessoas não conseguem observar que podem ser consideradas nada saudáveis até mesmo nas escolas tem atividades nada saudáveis às vezes acontecendo que influenciam diretamente os nossos jovens mas não se permite a vacina por conta desse desentendimento geral nós temos que superar isso eu repito aqui a vacina ela não não determina comportamento não tomou vacina a menina não vai passar batona não é doutora isso aí é por conta de outros fatores outras questões comportamentais acho que o mundo de hoje a indústria cultural as redes sociais e tantas e tantas coisas são muito mais poderosas no sentido de influenciar o jovem tanto para coisas saudáveis e para outras nada saudáveis então como se faz essa vigilância isso é um pouco complexo eu acho que o papel da família é claro é fundamental sem dúvida o papel da escola também mas enfim são muitos tem muita desinformação muito preconceito muita muitas coisas que precisam ser superadas eu acho que a saúde pública interesse público eu sempre repito isso aqui o tempo todo tem que estar acima de qualquer questão política ideológica partidária e coisas desse tipo caso contrário não vamos superar é muito sério o que ocorre e é fundamental que tenha uma boa relação nas estratégias de saúde pública e aqui no caso da vacinação entre saúde educação envolvendo não só os profissionais de educação mas que eles tenham condição de fazer isso porque a dificuldade que passa o professor hoje é lamentável não vou entrar que não é assunto dessa comissão mas os profissionais de educação precisam ter as condições necessárias para fazer o seu trabalho não basta estar simplesmente jogando mais e mais atribuições aos professores que já recebem uma miséria para fazer tanto pelo estado é preciso que eles sejam valorizados e que o estado ofereça as condições necessárias mas enfim envolver profissionais de educação envolver família pais melhorar as campanhas publicitárias para tentar vencer toda essa desinformação toda toda essa dificuldade porque caso contrário nós não vamos melhorar os números aí é exemplo do que foi falamos aqui da Austrália e outros países que tiveram aí um êxito extraordinário principalmente no que trata do câncer do colo do útero praticamente zerou e a gente pode fazer isso se tiver inteligência estratégia e mais entendimento mas enfim quero agradecer aqui a participação de todos a Marcela o doutor Gabriel me falou sobre me indagou sobre o projeto que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento do Câncer é o projeto 4.4 4.434 de 2001 de autoria do deputado federal Elton Prado que cria no âmbito do Ministério da Saúde esse fundo para financiar as ações de enfrentamento ao câncer financiar ações de prevenção diagnóstico tratamento da doença no Brasil então ele está em tramitação ele previa aí dotações orçamentárias da União doações percentual de 1% da receita bruta proveniente da arrecadação do imposto PIS com FINS IPI incidentes sobre cigarros sobre bebidas alcoólicas e também recursos provenientes de apreensões da criptomoedas enfim uma vez que os cigarros provocam câncer eles têm que contribuir para com tratamento também eu acho justo estamos tentando criar aí entendimento e buscar apoiamentos para aprovação dessa matéria estou otimista que nós vamos conseguir aprovar o Fundo Nacional de Enfrentamento ao Câncer uma rúbrica específica no Ministério da Saúde e que a gente possa fazer aqui no Estado também inclusive haverá aí eu não estou encontrando aqui no projeto mas haverá ele prevê no projeto uma comissão com membros da sociedade do governo que fará a gestão desse fundo então vai ter uma ampla participação popular do governo de autoridade de saúde enfim para discutir fazer a gestão do Fundo Nacional de Enfrentamento ao Câncer só para dar aqui uma resposta ao doutor Gabriel eu queria indagar se os nossos convidados tem mais alguma questão para a gente já caminhar para o encerramento eu gostaria de fazer uma consideração sim pois é nós hoje estamos dia 19 de outubro dia internacional dia mundial de enfrentamento ao câncer de mama esse assunto ele não é objeto desta comissão hoje mas nós teremos oportunidade de estar discutindo nesse assunto na comissão de saúde aqui na assembleia no dia 25 entretanto nós teremos aí um prazo que está rolando para aprovação existe uma consulta pública no site da agência nacional de saúde com relação à incorporação da tomossíntese mamária no rol da ANS e essa 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 consulta pública ela está acessível para todos os cidadãos por isso eu peço sua licença para que eu fale sobre esse tema aqui porque tanto as sociedades médicas em especial o colégio brasileiro de radiologia a sociedade brasileira de mastologia e a federação das sociedades de ginecologia estão assim juntos irmanados buscando que a população participe de uma forma bem ampla dessa consulta pública as sociedades médicas não concordam com o que a agência está propondo que é a não incorporação uma vez que essa tecnologia junto é uma mamografia especial ela já está disponível e conforme nós já conversamos aqui a gente busca que esses recursos sejam equitativos que cheguem para todos e atualmente ela só chega para quem tem recursos a pagar para quem pode arcar com isso e isso reduz a mortalidade pelo câncer de mama está muito claro e assim é preciso que a população coloque lá a opinião junto e se irmane com as sociedades médicas no site da agência nacional de saúde é preciso que nós brasileiros nos mobilizemos para que tenhamos voz ativa nesses processos e cada cidadão pode fazer isso em sua cidade acessar o site da agência nacional de saúde e participar da consulta pública sobre tomossíntese essa trata-se da consulta pública de número 118 e é muito tranquilo de você participar qualquer cidadão pode participar naturalmente vai ter que colocar a sua opinião contrária obviamente eu estou dizendo porque embasada nos estudos essa é a tecnologia que deve ser aplicada a tomossíntese então assim nós esperamos a participação de todos e isso só vai ocorrer até o dia 24 de outubro é fim do então 24 de outubro essa consulta pública e ela é importantíssima para que nós busquemos a implantação no Brasil para que inicialmente se implante para os planos de saúde e é natural que estando implantada para os planos de saúde já já nós também teremos uma pressão para que o sistema único de saúde aprove a incorporação dessa tecnologia muito obrigado eu agradeço doutor Gabriel vamos participar então da consulta pública até o dia 24 de outubro e eu estarei através da internet eu estarei inclusive no dia 25 na comissão de saúde nossa comissão participa também conjuntamente para discutir ainda ações do outubro rosa câncer de mama já fizemos uma discussão aqui no âmbito da nossa comissão e vamos reiterar também as questões lá no dia 25 a gente aguarda o senhor para que a gente possa reverberar repercutir ainda mais nessas questões do outubro rosa tão importantes a prevenção salva vidas a gente sabe que o câncer de mama tem até 95% de cura mas temos que ter diagnóstico precoce e todas essas questões que a gente sempre bate aqui o tempo todo enfim agradeço o doutor Gabriel de Almeida da Associação Médica de Minas Gerais a Marcela Lencine pela Secretaria de Estado de Saúde o Itamar Bento do Instituto Nacional de Câncer Inca e a doutora Maria Inês Miranda Lima da Santa Casa de BH pelas participações aqui pelas considerações valiosíssimas temos realmente que trabalhar com a informação doutora Maria Inês vencer tantas questões e quero reiterar aqui para os pais as mães as famílias vacinem seus filhos a vacina do HPV ela salva vidas é uma vacina que está disponível que é uma estratégia de prevenção e pense na vida dos seus filhos do seu filho da sua filha não deixemos que o debate simplesmente político ideológico contamine uma estratégia que é de saúde pública ouçamos as autoridades de saúde os médicos as médicas os profissionais para que eles possam fazer o seu trabalho nós demos exemplos aqui das estratégias exitosas em outros países do mundo onde houve aí uma queda enorme de mortalidade no caso do câncer do útero você pode praticamente zerar as mortalidades a ocorrência se houver a prevenção se houver a vacinação rastreamento enfim e a gente pode fazer isso no Brasil também a gente pode fazer isso no nosso estado de Minas Gerais então faça um apelo aqui as famílias os pais e as mães pelo amor que vocês têm ao seu filho a sua filha que possam permitir que eles tomem a vacina é muito 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 importante tá ah tá então eu quero aqui antes de eu fazer o encerramento final é ouvir a consideração final aqui do Itamar do doutor Itamar do Instituto Nacional do Câncer pois não Itamar bom sim eu quero parabenizar a comissão por essa manhã onde a gente pôde discutir e esclarecer muitas questões mas eu gostaria de parabenizar a Marcela porque eu não conhecia esse projeto da SES eu acredito que esse projeto não foi premiado à toa porque as cinco frentes de ações apresentadas por você com certeza ela será responsável por resultados bastante promissores que vai mudar essa realidade do câncer do colo do útero no estado de Minas Gerais a gente alcançando alta cobertura que é uma das frentes das metas da OMS a gente poderá de fato avançar para a redução do câncer do colo do útero então assim parabenizo pelo projeto e espero poder acompanhar a evolução desse projeto e dizer que o que foi apresentado aqui nós mostramos de fato a magnitude do câncer do colo do útero no país e no mundo e como o novo deputado falou existem vidas em jogo precisamos combater as fake news precisamos garantir a acessibilidade para que a gente possa realmente ter o impacto das nossas ações porque o Ministério da Saúde já fez muitas ações ao longo desses 30 anos e agora a gente está vivendo um momento de muitas possibilidades e grandes expectativas de a gente conseguir de fato com a experiência do projeto piloto de Pernambuco mudar a realidade no país e eu queria dizer que o Inca em dia 6 de dezembro irá realizar um grande evento sobre vacinação e prevenção de câncer um evento que conta com a parceria do Departamento de Imunização e Saúde Imunopreveníveis um evento que conta com parceria junto às associações de especialistas e também com um dado representante da organização civil porque só junto que a gente vai de fato poder mudar essa realidade então agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui hoje com vocês nós que agradecemos Itamar Bento claro representando aqui o Instituto Nacional do Câncer o Inca seja bem-vindo espero que você participe aqui de novas discussões a comissão está aberta ao Inca e para contribuir sempre aqui conosco muito obrigado ao Itamar muito obrigado a todos e a todas até a nossa próxima discussão cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoco os membros a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata encerra os trabalhos obrigado muito bem é isso muito bem é isso